O lar que é uma moda sustentável, aonde você aluga realmente uma roupa só pra você usar naquele momento, não vai ficar comprando por compulsão. O que é legal é que tem muitas lojas, né, que oferecem pra vocês oportunidades de bons negócios, de economia, mas nem sempre aquela roupa você vai usar por muito tempo, você só queria por um exato momento. Então, o aluguel dessas peças do dia a dia funciona bem. E a matéria tá aí, pode rodar. Hum, essa aqui. Ah, essa aqui também. Hum, esse aqui também, hein. Olha esse blazer, vou levar isso também. Mariana, você vai comprar tudo isso aí? Tá louco, filho? Não, 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 vou pegar emprestado. Pra que agredir, bicho? Não fiz nada pra você. Não, Pedro, não quis ser grossa não, mas é verdade, eu vou pegar emprestado, já que eu vou alugar essas roupas. Porque essa é a ideia da moda circular. Realmente, você pega algumas roupas, pega emprestado, aluga, e aí você consegue aumentar o seu armário variando nos lookinhos. Você pode até estar se perguntando, mas por que alugar uma roupa casual? Espera lá que a Regina da Silva tem a resposta. Porque a moda, ela é muito ingrata com a gente, às vezes, né? A moda tá muito rápida e a gente não tá conseguindo acompanhar. Isso tá deixando as pessoas um pouco maluquinhas, né? Então, essa é a vantagem de você alugar uma peça. Uma peça que, às vezes, na vitrine, ela é muito linda, mas que você leva pra casa e aquilo não faz sentido pra você. Aquela roupa cheia de plumas e paetês que na manequim fica maravilhosa. Você chega em casa, você usa ela uma vez, depois você fala assim, poxa, por que eu comprei essa roupa, né? Ela é muito marcante, eu vou demorar pra usá-la novamente. E, realmente, isso acontece, né? Não faz sentido pra você naquele momento. No caso da moda circular, você pode fechar um plano mensal pra pegar várias peças e ir variando o guarda-roupa. Mas é importante diferenciar. Moda circular não é a mesma coisa que clothes compartilhado. A moda circular, no nosso caso, nós compramos o estoque. Por quê? Porque a gente precisa de uma numeração maior pra vestir vários corpos. 36 até os 50 e a moda gestante. E o clothes compartilhado são as roupas onde as pessoas trazem pra nós roupas de festa. No nosso caso, a gente trabalha com clothes compartilhado apenas na moda festa. Então, as pessoas trazem pra nós essas peças pra que a gente possa locar para outras pessoas. Então, elas ficam aqui em forma de consignação, tá? Então, o que acontece com o clothes compartilhado? Eu não tenho uma ampla numeração para oferecer aos meus clientes. Por isso, a gente chama-se de clothes compartilhado. E, no outro caso, a moda circular, que uma complementa a outra. Eu amei essa ideia de moda circular. Além de ser mais consciente, mais sustentável, ajuda também a gente variar em várias peças maravilhosas. Mas e você aí de casa, gostou dessa ideia? E você, Juliana? Quero saber!